Olha, eu tenho um alerta aqui, ó. Criminoses estão se passando por servidores públicos do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, né? Para aplicar golpes. Em quem? Em produtores rurais e até em empresas com falsas solicitações de informações, olha. O Fantônio Pesso tá chegando com detalhe. É, Fantônio, lá vem golpe, lá vem golpe. É, Nicometes, haja criatividade para a mente criminosa, né? A gente fala muito agora em inteligência artificial, mas a inteligência e a criatividade dos criminosos parece que não tem limite. Agora eles fazem, inclusive o próprio governo, através do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, emitiu um alerta sobre essa possibilidade de pessoas que têm ligado para produtores rurais, têm ligados para empresas e fazendo-se passar por funcionários do Instituto Mineiro de Agropecuária. E a partir daí começam a coletar informações, fazer pedidos. Então, o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, esclarece que não faz esse tipo de contato com pedidos. Isso é feito diretamente nas agências. O cidadão é solicitado a comparecer às unidades do Instituto Mineiro de Agropecuária nas cidades-base para quando há necessidade de algum contato. Agora, essa questão de WhatsApp, internet, contato telefônico, sai fora que é golpe. Então, Nicometes fica aqui o alerta para essa questão. E existem momentos, existem ciclos, as pessoas devem prestar atenção, porque as atividades do Instituto Mineiro de Agropecuária, que tem um portfólio muito grande, ele tem um ciclo. Então, se a pessoa recebe um telefonema do IMA fora, supostamente do IMA, fora daquele período, daquele ciclo, seja para a questão veterinária, seja para a questão de produção de algum produto, ou as atividades rotineiras, elas têm um ciclo. Então, se vem um contato, um pedido de informação, desconfie. Antes de passar informação, antes de dar a oportunidade, né, conforme os especialistas falam, que o crime acontece por conta de um cidadão, um bandido motivado, a mente em fratura motivada, o ambiente favorável e a vítima em potencial. Então, se a vítima se protege, que é o que tem que ser feito, automaticamente tudo cai por terra, Nicometes. Tem que ficar velhaco, Fantônico. Coelho, ligado, prestar atenção, é, ficar esperto. Não pode deixar a mente da gente flutuar, oboiar, senão a gente cai numa... Ah, o que aconteceu? Golpe. É impressionante, né, é impressionante. Vocês que estão cometendo esses golpes, usa a mente de vocês para descobrir vacina contra coisa ruim. É, vai lá, vai lá, vai lá na ONU. Onde é que é outro negócio? Lá, NASA. Vai lá, pega a sua mente, fala assim, minha mente é muito boa. Usa, arranca meu cérebro daqui de dentro e usa ele para fazer coisa boa. É, porque fica aí pensando coisa e trem errado. Ah, mas não adianta ficar dando conselho aqui também não, Fantônico. Tem que usar a mente, igual você, Fantônico. Usar a mente para criar coisas boas. Você criou aqui, ó, dia da dona de casa, vírgula, donas da vida. É isso que é mente. Mente boa, Fantônico e Peço. Olha lá a cara dele.